Raiwata Era uma vez, muito antes de haver vaqueiros e homens brancos nesta terra, um corajoso e jovem índio que salvou seu povo de um mago muito cruel. O nome dele era Raiwata. Raiwata vivia com sua avó, Nakomos, nas margens de um grande mar chamado Getigumi. Nakomos lhe ensinou os segredos da floresta. Raiwata aprendeu rápido e logo corria velozmente por entre as árvores sem fazer nenhum ruído. Ele conseguia seguir um veado até a sua toca e surpreendia um castor no seu ninho. E Raiwata, o jovem índio, transformou-se num grande herói para o seu povo. Raiwata